E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de leste de último dia na terra O vídeo de hoje tá espetacular, porque hoje nós vamos fazer uma promessa que eu fiz pra vocês aí Que eu ia demorar em torno de 15 a 20 dias pra trazer Eu demorei um pouquinho mais, acho que mais de 20 dias, tá? Juntando essas paradinhas aqui, todinha aqui, mas eu vou fazer o nosso cofre nível 4 blindado Galera, bota o like aí, que aqui vai ser carne de pescoço Tomara que esteja na conta certinha aqui, então eu conto muito com o apoio de vocês aí Compartilho o vídeo com amigos de vocês, eu quero ver agora, invadir esse cômodo aqui Não vou invadir nem com reza braba, porque aqui é carne de pescoço, beleza? Outra coisa importante, galera, tô postando vídeo de Free Fire todo dia Tô evoluindo, vocês tão vendo aí a quadrada dos vídeos aí Os primeiros, vai acompanhando, tô evoluindo, tô aprendendo com a galera Quero agradecer o Gilberto, quero agradecer a Camila, a Nara, beleza? O Cristal também, que tão jogando direto comigo, que tão me dando a força fodida aí E eu tô evoluindo, beleza? O link do nosso Discord vai ficar aí na descrição aí Se você tá fechadão com o Tubarão, assiste os dois vídeos de hoje aí E vá lá pro nosso grupo lá, que eu vou jogar com os inscritos nos finais de semana, tá galera? Vou tentar fazer live sábado e domingo aí, pra jogar com vocês Pra gente se divertir, interagir todo mundo junto, beleza? Conto com o apoio de todo mundo aí, de Last Day e Free Fire, vamos que vamos Deixa no comentário aí quem foi inscrito novo de Free Fire, beleza? Beleza? Vamos lá, galera, é o seguinte Nossa parada tá aqui, ó Tô com essas parada aqui, beleza? Suado, suado, suado pra fazer isso Tô com as picareta aqui, depois eu vou lá farmar minério de cobre Pra gente poder fazer a nossa barrinha de aço, tá galera? Fazendo essas barrinha de aço Quem tem que utilizar o forno de fundição? Se você não sabe Deixa eu tá mostrando aqui Tem muita gente que não sabe, tá galera? Tem muita gente que não sabe, vamos aqui rapidinho aqui, ó Aqui é o forno de fundição, beleza? Aqui você faz as paradinhas aqui, ó Tu coloca aqui pra poder fazer os projetos Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Você coloca essas paradinhas aqui em carvão Pra fazer uma barrinha dessa, tá? Beleza? Mas, tuba, como é que eu faço essa barrinha aqui? Você consegue nas invasões Consegue na delegacia Consegue no banco Consegue na porra toda Aí aqui você faz, ó Tá vendo? Já fiz cinco É muito fácil, cara Fácil demais Beleza? Tu tem que produzir carvão Eu vou trazer, se vocês quiserem Um tutorial de como você evoluir a sua base Eu vou trazer pra vocês As melhores dicas que eu tenho, beleza? Isso daqui eu coloco a bauxita ali Faz a barrinha de... De alumínio Pra eu poder fazer minha chapa de alumínio Essa aqui é mais fácil ainda, tá? Mais fácil Mas deixa no comentário se vocês querem realmente Que eu traga esses vídeos aí, beleza? Agora a gente vai fazer o seguinte, cara Vamos aqui nessa sala blindada aqui Vai ser essa daqui Essa vai ser a sala A primeira sala da parada Larguaça aí pra ficar top Vou fazer nessa daí Ou vou fazer nessa daqui, ó Não, vou fazer nessa daqui, cara Vamos fazer nessa daqui, ó Vou botar o baúzão aqui, beleza? Então vamos começar aqui A nossa brincadeira aqui E vamos lá Vamos lá Vamos distanciar um pouquinho Beleza? Coloca aqui assim Vamos fazer esse chão aqui, ó Show 15 barras de aço Com 20 de alumínio, beleza? Vamos lá Pega essa paradinha aqui, ó Topzera demais Ih, moleque Que isso, moleque? Começou a área blindada Agora nem os putos vão invadir aqui Olha isso, galera Olha que topzera demais Demais mesmo Olha que lindo, galera Olha que lindo que tá a nossa Vamos ver aqui de perto, cara Vamos ver aqui de perto Eu vou ensinar também Outros detalhes aqui Que eu não tô fazendo nesse vídeo aqui Mas eu vou ensinar pra você Que tá com muita dificuldade, beleza? De como você fazer uma parada certinha aqui E economizar mais ainda, tá, galera? Vou ensinar vocês a fazerem ruas Beleza? Ruas aqui pra vocês poderem se dar bem na parada, tá? Então vamos lá, galera Vamos lá nessa porta aqui, ó Precisa de... Ah, não Fui no chão Pô, é aqui, ó Ó, beleza Show de bola Caraca Linda Ó, na balanda É, ouça É difícil, cara Eu não sei se eu consigo trazer É, acho que vai ter que ser uma por mês Sei lá Não sei se eu consigo duas por mês, não, cara É muito cansativo Muito difícil, tá certo Que meu filho e minha filha Agora também tá ajudando Então, porra Eles tão farmando direto, cara Tô farmando direto Minério de cobre Se você também não sabe Como é farmar minério de cobre Facilmente Deixa no comentário Que eu vou ensinar você, beleza? Na verdade Vou ensinar nesse vídeo aqui Como é que farmar minério de cobre Facilmente, tá? Vamos lá Olha isso Putz, grilo Tubarão Meu Deus do céu Essa tem que pegar Barra de aço Cara, olha isso O malandro não vai invadir Nem com reza braba, malandro Ah, moleque Vamos lá Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar as paradas todas aqui Beleza, show Pega tudo aqui Vamos pegar tudo aqui, galera Caraca Tem que tá certo, galera Teve muita coisa aqui Que eu fiz de invasão, beleza? Tem muita coisa que foi de invasão Mas vamos que vamos, cara Vamos que vamos Que aqui a gente é carne de pescoço aqui A gente consegue as paradas mesmo Entendeu? Claro que invasão Que é... Aquela caixa de... Da coordenada O bunker Tudo vai te ajudando Pô Aí agora tem aquela parada Delegacia Tem a fazenda Tudo que tu fizer isso no jogo Tá arrebenta, tá, galera? Tá arrebenta Esses itenzinhos aí Topzera demais Beleza, vamos lá Vamos lá Vamos fazer essa outra Parede aqui, ó Show Olha isso, galera Caraca, malandro Tá muito fera Cara, aí Não é sacanagem não Eu vou trazer Quem quer que eu traga meu arsenal Os arsenals que vai ficar aqui dentro Só trazer o que vai ficar aqui dentro Deixa nos comentários Vai ser só os itens raros Malandro Vai ser só os itens raros Olha isso Cara É pauleira mesmo Mas olha isso Beleza Deseja Mesmo excluir Cancelar, cara Que excluir Clicou duas vezes Clicou duas vezes pra excluir A última A última Ih, rapá Acabou? Que isso, galera? Acabou, galera Ih, meu Deus do céu Pera aí, pera aí, pera aí Porra, acho que Ah, não Ficou aqui certinho, galera Ah, tá Eu pensei que eu não tinha feito a conta certa, cara Eu acabei uma ali, cara E já vim direto pra cá Acabei a de aço E eu já vim direto pra cá Eu pensei que tinha feito a conta errada, cara Olha essa última aqui, galera Ah, moleque É cofre blindado Largo aço, tuba Largo aço, tuba Largo aço, largo aço, ó Ó, ó Eu quero ver você invadir, parceiro Eu quero ver você invadir a nossa base O que a gente vai fazer aqui Vambora, galera Vambora agora lá Na parada Vamos encher aqui Não, eu tenho energia lá que Eu deixei encher, né Que eu não tava gastando Que eu queria gravar o vídeo pra vocês Eu deixei encher aqui E nós vamos direto lá Naquela parada lá Pra gente dar uma farmadinha no scope Vocês vão ver Como é topzera demais O ideal é você vir aqui Direto nessa, tá, galera? Direto nessa daqui Beleza? Vamos botar um correr aqui Show de bola E vamos lá O paradinha demorada Chegamos aqui, galera Chegamos aqui Agora a cobra vai fumar Eu quero ver se porra Dois cofres desse por mês Caraca, seria massa Mas não dá, galera É difícil demais, cara Não sei se a gente fizer uma invasão aí Conseguir umas placas aí Maneira Que é difícil, né Conseguir as placas aqui No jogo É difícil Mas vamos lá Pega a frutinha aí, galera Minha calça tá zoada, tá Eu preciso de Pele de raposa Pra gente poder continuar Fazendo as paradas Topzinha aqui, tá, galera Vamos lá Nada aqui Até agora Nada de bom pra gente Tem que ficar esperto Beleza Opa, opa, opa Aqui, ó, galera Não, tuba Aí não Não gasta picareta à toa Hahaha, moleque Esse vídeo merece muito like de vocês, cara Muito mesmo like de vocês Beleza Dá a moral aí, galera Eu sei que vocês estão fechadão com o tubarão Beleza Show de bola Olha aí, seu cachorro latino Criança chorando É o tuba chegando É o tuba chegando Hahaha, moleque Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Tô felizão, galera Felizão Beleza Vamos que vamos Será que dá Bolsonaro aí, galera? Deixa nos comentários aí Quem é Bolsonaro aí, beleza? Aqui, ó, galera Caraca Bigoni surgiu Que macumba é essa, galera? Você virou isso? Que mentira Hahaha, moleque Que isso Surgiu do nada, malandro Surgiu do nada Vamos aqui nessa daqui, galera Vamos aqui Caraca Que susto que eu levei, cara Do nada, bigoni Deixa no comentário Se daí já aconteceu com você, irmã Malandro Rapaz Uma coisa inesperada Aconteceu no vídeo Que isso, cara Que susto que eu levei, mano Meu coração que tá disparado, malandro Pô, todo mundo sabe Que o bigoni é É medonho, né, galera? O bigoni dá medo Todo mundo sabe disso Pô, largou o aço na gente ali, mano Largou-lhe o braço Violento Já matei o bigoni Algumas vezes, hein, galera? Já matei algumas vezes aí O bigoni Ó, tem uma paradinha Vamos comer essa frutinha aqui, ó Beleza? Pelo menos nós já pegamos uma Uma bauxitinha aqui, né? Bauxitinha não Uma Uma paradinha dessa daqui, ó Beleza Vamos lá Quebra aí, Tuba Quebra aí Que aqui a gente é top Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez São dez porradas Nada mudou E olha lá O gordão lá, galera O gordão lá Ficar aqui, ó Na espreita aqui Deixa o gordão meter o pé Meteu o pé Tu vai e rala, galera Tu vai e rala aqui, ó Que eu não quero gastar Nada aqui, cara Nada Infelizmente o bigoni Pegou a gente lá De surpresa lá E não deu certo Beleza? Tomara que ele não esteja aqui Pegamos um Um minério de cobre Que eu já tomo com Dois minérios de cobre Isso é muito bom pra gente, tá? Galera Muito bom mesmo Beleza Essa é a estratégia aqui, ó Sempre rodeando aqui Pelos cantinhos E pegando as pedras De minério de cobre Que estão na beirada Você fica o dia todo Fazendo isso Foca nisso, galera Foca nisso Que é a certeza de sucesso Valeu? Eu vou na pedreira Eu vou na nível 3 lá De novo Pra mostrar pra vocês Pega aí Ajuda aí, ó Largo aço neles aí, ó Show Eu queria O que eu queria aqui, cara? Eu queria aqui Uma parada de Vambora Vambora, tuba Eu queria que ele tivesse Roupa de Aquelas paradas de Raposa aí, mané Ia ser top, cara Se eu tivesse com essa roupa de frio aí Ia ser massa demais Vamos lá Última Última volta olímpica Nossa aqui O botão de dirigir Porque não dá pra ir combustível Você vai pra lá Vai dar uma descansada Senta no sofá Vai ver a televisão E depois você volta, tá? Galera Essa é a estratégia mesmo Que tem que fazer Beleza? Conto com o apoio de vocês aí Vamos que vamos, tá? Vamos que vamos aí Que a cobra vai fumar A gente tem que cair do lado de cá, né? A gente tem que cair do lado de cá Que fica mais top Tomara que não tenha o Big One de novo, galera Opa, tem uma bauxita ali na meiuca ali, ó Tem uma bauxita ali na meiuca Será que ele vai ver a gente, cara? Será? Não viu Tomara que ele não ande pra cá Se ele andar pra cá Ele vai ver a gente Aí é complicado Vambora, vambora Aperta aí, filha Aperta aí Quebra tudo aí, beleza? Show Ó Mais uma Show, moleque Vira aí Três ou quatro? Ó, três Facilmente, tá, galera? Só que é uma brincadeira de paciência Jogo de sobrevivência, galera Não tem jeito É hardcore mesmo E vamos pra cima, tá? O plano é que naquela hora Apareceu o Big One, né? Eu perdi um pouquinho da Da pegada da parada, beleza? Então vamos lá Vamos direto aqui Ih Se não me engano Vem três em cada, cara Que eu tinha que aumentar Essa porra aí, cara Tinha que botar umas dez aí Pra você pegar aí Entendeu? Se botar umas dez ali, ó Aqui, ó, galera, ó Se botar umas dez Vai ser outra parada, né, cara? E essa outra parada aí, porra A galera poder evoluir Mais rápido aí Nem sempre a galera Tem um exemplo Eu tenho meu filho E minha filha Que tá me ajudando, cara Tem gente que não tem Aí não consegue Entendeu? É complicado Outra aqui, ó, galera Só agora já farmamos três Entendeu? Tá vendo aí, ó Como tá Como é fácil Fácil você evoluir na parada É fácil, galera Segue a estratégia do tubarão Entendeu? Essas estratégias aí De correr pelas laterais aí É única, compadre É única Inventada aqui no canal do tubarão Entendeu? Inventada aqui Se tu viu em outro canal aí É porque viu como o tubarão faz Ou algum inscrito Mandou fazer Entendeu? Beleza? Mas pode fazer, galera Pode copiar aí De boa Que... Aqui não tem essa porra não, galera Aqui todo mundo é irmão E vamos que vamos Ó, galera Ó, saímos do mapa aqui Então, não tem mais nada ali Tá? Já chega na nossa moto ali O que eu quero mostrar pra vocês É isso daí Que dá pra você tirar onda Tira onda mesmo Valeu? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Tamo junto Abração Fui 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 Fui